Deixa eu contar 20 minutos. Vai ficar sentado aí. Aí olha só se tá focado. Olha aí com ele, ó. Olha aí com ele, fica mais atrás pra tu ver. Tá, que ele é a primeira... Ele é a primeira vez que tá operando aí tu vai. Bem, pessoal, vamos começar. Tá? O RN, tá? Você tem, tá, o R cartesiano R, o produto cartesiano de R, que é o denominado R2. R2 é o R cartesiano R, tá? Que é o conjunto formado pelos pares ordenados XY, tal que X é real e Y também é real. Tá? O R3, por sua vez, é o R cartesiano R, cartesiano R, ou seja, é o R2 cartesiano R, que é o R cartesiano R2, tá? Que é o conjunto formado pelas três uplas, X, Y, Z, tal que X é real, Y é real, e Z também é um número real. Né? Tá, X. bem, bem, de modo geral, né, bem, o R1 é o próprio R, tá? E dado N, então, dado N natural não nulo, o Rn é o conjunto formado pelas N uplas, X1, X2, Xn, onde X1 é real, X2 é real, assim sucessivamente até o último Xn não é real. Bem, real. Então, esse Rn é chamado de espaço N dimensional, tá? O Rn é o que nós chamamos de espaço espaço N dimensional. Vocês vão estudar muito esse espaço em álgebra linear no cálculo 3, no cálculo vetorial, se tiver, eu não sei se vocês têm cálculo vetorial, e na análise no Rn. Então, sendo esse o espaço N dimensional, o R1 é o espaço unidimensional, o R2 é o espaço bidimensional e o R3 é o espaço tridimensional. De fato, quando você coloca um sistema de coordenadas no plano, né? Sistema de coordenadas no plano, o que é? é uma abjeção existente entre o R2 e os pontos do plano. Cada ponto do plano está associado a única parte de números reais, cada parte de números reais está associada a um único ponto do plano. O R3, você consegue colocar o sistema de coordenadas no espaço. São três eixos perpendiculares entre si, a origem comum é a interseção desses três eixos, mesma unidade. Então, a cada três úplas ou cada tripla de números reais está associado a um ponto do espaço e a cada ponto do espaço está associado a uma tripla de números reais. Mas isso é o assunto lá do cálculo 3 da Algeman-Lear, tá? Da análise na RN. Bem, então você tem o RN, o espaço inidimensional. Tá bom? E os elementos, tá? Os elementos do RN, por exemplo, cada elemento X1, XN pertencente ao RN, X1, XN dentro de um RN, isso é chamado de denominado N-Upla. Genericamente, uma N-Upla. Dois, é uma dois-upla, uma dupla, três, é uma três-upla, uma tripla e assim por diante. Tá? Agora, definição. sejam A e B reais com A menor do que B e tá? Vou chamar P de X0 X1 XN N natural e P igual a X0 X1 XN É óbvio que isso aqui é uma N mais uma Upla, né? Uma N mais uma Upla em isso aqui tá onde? No RN mais um. Por quê? Porque eu tenho N mais um elementos. Tá? Então, a N mais uma Upla em RN mais um. quer dizer, começa do X0 até o X0. Nós dizemos nós dizemos que P é uma partição do intervalo fechado a B do intervalo fechado a B quando você tem o seguinte o A é o X0 o X0 é menor do que o X1 o X1 é menor do que o X2 se tiver, né? Assim sucessivamente até o XN e o XN é o B tá? Então, isso aqui é uma partição do intervalo fechado a B por exemplo tá? Por exemplo exemplo tá? Isso aqui ó 2 3 pi tá? 4 você pegar isso aqui 2 3 pi 4 isso aqui é uma 4 dupla, né? Uma 4 dupla isso aqui é uma partição é uma partição de quem? Do intervalo fechado fechado 2 4 né? Claro, né? Porque você tem 2 menor do que 3 menor do que pi menor do que 4 e o extremo 2 4 se você pegar por exemplo 2 3 3 4 isso aqui não, né? Isso aqui não é uma partição não é não é uma partição de quem? Do intervalo 2 4 tá? Tá certo? Assim como por exemplo 1 raiz de 2 né? 3 pi isso aqui não é uma partição do intervalo 2 4 não é tá? Não é não vou até frisar aqui não é por quê? Tudo bem 1 é menor que raiz de 2 que é menor do que 3 que é menor do que pi mas não vai até o 4 tá? então pra ser partição do intervalo A B o A tem que ser o X0 menor que o X1 então de de forma genérica tá? o que é que você tem? tá aqui a reta numérica suponha que o A tá aqui o B está aqui então pra ser uma partição tem que ser um negócio desse tipo o A é o X0 aí vem pro X1 aí vem pro X2 aí vem pro X3 aí vem pro X4 aí vem pro X5 aí digamos vem pro X6 né? aqui você tem uma partição com N igual a quanto? 6 você tem uma 7 upla um raio de 2 são menores que o 2 eles são menores que o 2 não um raio de 2 são menores que o 2 né? eles pertence também a olha olha essa sua 4 upla aí você começou com 1 raio de 2 1 raio de 2 3 pi isso é uma partição desse intervalo? não por que que não é? você disse que não ia até o 4 mais o 1 por que que não é? pra ser partição o A tem que ser o X0 e o B tem que ser o XN é a definição quem é o A aqui? quem é? quem é o B? o 4 é o aqui é o X0 X1 X2 X3 o 4 é o X3? hã? não aqui é o X0 X1 X2 X3 então isso não é uma partição tá? essa daqui não é porque aqui você tem X0 X1 X2 X3 o X1 é igual a X2 e pra ser partição tem que estar estritamente crescente o XI tem que ser menor do que o XI mais 1 qualquer que seja o I de 1 até M outra definição conseguiu? obrigado valeu show tá? sejam A e B sejam A e B reais tá acompanhando aqui? sejam A e B reais quando der 20 minutos aí você me avisa me avisa antes de parar viu? e eu digo se para ou não com A menor do que B e P N natural e P igual a X0 X1 XN uma partição de A B tá? A norma de P a norma 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 de P é o número real é o número real denotado 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 por e e dado por por ó a norma de P é o maior ou é o máximo é o maior desses números do delta X1 delta X2 até o delta XN onde 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 o delta X1 é o X1 menos o X0 o delta X2 é o X2 menos o X1 e assim sucessivamente até o delta XN X índice N que é o X índice N menos o X índice N menos 1 tá? ou seja quando você tem uma partição tá? quando você tem uma partição do intervalo fechado a B essa partição uma partição P igual a X0 X1 XN essa partição ela subdivide o intervalo fechado a B em N subintervalos primeiro subintervalo quem é? X0 X1 segundo X1 X2 terceiro X2 X3 tá? então você vê que isso aqui quem é isso aqui? quem é? isso aqui é o comprimento é o comprimento de quem? do intervalo X0 X1 tá? quem é isso aqui? quem é? é o comprimento é o comprimento de quem? do intervalo X1 X2 é o comprimento do primeiro subintervalo e quem é isso aqui? quem é? é o comprimento do último subintervalo qual é o último subintervalo? qual é? XN menos 1 XN entendido? tá? você tem o primeiro subintervalo que é o primeiro subintervalo X0 X1 depois X1 X2 X2 X3 tá? então quem é a norma da partição? é o comprimento do intervalo de comprimento máximo certo? tá bom? é o maior o maior ou máximo tá? observe que se a norma da partição a norma da partição a norma da partição ser o número próximo de zero em relação ao comprimento do intervalo implica que a partição tem muitos subintervalos e todos eles são muito pequenos ou seja o N é grande e todos os subintervalos são pequenos porque a norma é o comprimento do subintervalo de comprimento máximo então se a norma é um valor próximo de zero significa o que? significa que eu tenho muitos subintervalos e todos eles pequenos tá? não é que alguns subintervalos são pequenos não é que todos eles são muito pequenos em relação ao intervalo dado ao intervalo do qual P é partição certo? bem isso me leva tem uma outra então grave isso aí a norma de uma partição por exemplo tá? por exemplo é seja P tá? seja P seja seja P igual a 1 2 raiz de 2 tá? pi e 4 4 tá? partição de de quem hein? isso aqui é partição de quem? do intervalo fechado em 4 tem quem é a norma de P quem é a norma de P qual é o comprimento do primeiro subintervalo? qual é o comprimento do segundo? quem é o comprimento do segundo subintervalo? o comprimento do segundo subintervalo primeiro isso aqui tá errado né isso aqui não é não é uma partição tá certo? ah então vamos consertar isso aqui não é uma partição mas isso aqui é uma partição do intervalo 0,4 beleza por que que não era partição antes? porque ah não tá agora então vamos consertar isso aí isso aí não é partição diga pronto encerra e começa então isso aí não é